Hoje você vai aprender 3 mágicas, sim, 3, sempre 3 São mágicas que tem um impacto bem legal e que são bem fáceis de fazer E que dá pra fazer ali com coisas, utensílios do dia a dia Então antes de começar esse vídeo, cara, só não se esquece de deixar o seu gostei Isso, deixa o gostei aí, meu Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não deixa o gostei O vídeo tem muitos vídeos e poucos likes Então cara, não se esquece, deixa o seu gostei aí, seu joinha Que eu fico muito feliz, me ajuda muito E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito Vai estar aparecendo aí, se inscreve, cara Porque assim você vai ser notificado, ativa o sininho aí também, né Toda vez que eu postar vídeo, o YouTube vai te notificar Então se inscreve aí no canal Esse truque aqui não é dos mais impressionantes Mas é muito legal pra você brincar aí com as pessoas, tá Então, óbvio, aqui um copinho por trás aqui Com o suquinho, né Deixa aqui o copo cheio Tem de cerveja também, tem outros Você baixa o aplicativo, é só você jogar na Play Store Esse aqui é o Drink Just Joke É só você jogar na Play Store ou na Apple Store É só suco virtual que vai aparecer o multi-aplicativo Enfim, certinho pra colocar o suco, certo? Você escolhe o sabor aí pra se dar a cor certo Aí, desse jeito aqui Aí quando você vem Olha só, vou mostrar de lado pra vocês verem É assim, aí acontece isso aqui, ó Na hora que começa Não mole o celular, nem perigo nenhum Pronto Bom, pra mágica de hoje Eu tô aqui com o relógio A gente vai usar esse relógio Que vai fazer a mágica A nossa mágica, tá Bom, esse relógio é o seguinte Toda vez que eu giro aqui a pontinha três vezes, tá O botãozinho três vezes Ele volta no tempo Ele faz a minha mão voltar no tempo Então, só a minha mão volta no tempo Igual aquela joia do Doutor Estranho Pra onde você mira Aquela determinada local volta no tempo E não tudo, certo? E pra provar isso pra vocês A gente vai usar aqui Algumas notas, certo? Então eu tenho aqui, ó Deixa eu só apertar aqui Tem aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Seis notas de dólares aqui Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu tiro aqui, olha Uma Duas Três notas Certo? Eu tinha seis Tirei três Certo? Então eu fico com três aqui Mas se eu volto no tempo aqui, olha Eu tenho Uma, duas, três Quatro, cinco Seis notas, olha Uma, duas, três Ó Uma, duas, três Quatro, cinco Seis notas Tá? Muito interessante Ó, vamos lá De novo, ó Eu vou pegar e tirar Uma Duas Três notas Voltei no tempo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis notas Sempre Seis, tá? Olha só Presta atenção Mais uma vez, olha Vamos lá A gente tira Uma Duas Três Três Ficou com quanto aqui? Três, né? Mas se eu venho aqui Volto no tempo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Notas Sempre Seis notas Olha só Mais uma vez Pra provar pra vocês A gente tira Uma Duas Três Notas Ficou aqui? Com três, né? Mas eu volto Um Dois Três A mão volta no tempo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Notas Mais uma Lacha com apenas Uma carta De baralho Certo? Apenas uma carta A gente pega essa carta Pra fazer ela desaparecer A gente simplesmente Pega ela aqui E Ela já se foi Completamente Pra fazer ela aparecer Basicamente Assim A gente faz ela aparecer Então vamos lá Pro tutorial dessa mágica Essa é uma mágica Eu acho que se eu não me engano Eu já me ensinei Ela aqui há muito tempo Só que faz muito tempo O vídeo nem pegou muito alcance Então a maioria não viu Então Por isso que eu encaixei ela aqui De novo nesse vídeo Pra ensinar pra vocês Tá? Bom Como vocês viram aí A performance dela É muito simples Você precisa de duas canetas Tá? Aí Ó Uma A caneta que você quer transformar Você deixa ela escondida Aqui na mão Certo? Assim Dessa forma Nessa posição aqui Ó Tá vendo? Ó Dedo polegar aqui Indicador aqui Esses outros três dedos Apoiando aqui Ó Certo? Assim ó Por trás Deixa assim E a outra você encaixa assim Aí o que você faz? É muito simples É isso aqui ó Ó Ó Ó Vem aqui Desceu E ao mesmo tempo Pum Encaixou essa aqui Só que você tem que fazer isso Muito rápido Tá? Ó É até melhor Pegar o lado daqui Pra fazer Que é melhor Aí você Faz muito rápido E aí Ela troca Tá? Você Na hora que você faz Você dá uma balançada Assim sabe? Levanta pra cima Na hora de descer Troca Saca? É só você fazer isso aqui ó Esse movimento Aqui ó Você pode trocar as mãos É Pra ficar mais interessante também Se você achar melhor com essa Certo? Aí você desce essa E abre essa Desce essa E abre essa Tá? Aqui ó Desce essa E abre essa Tá? Mas eu costumo fazer assim Então Um, dois Bum Já trocou Sabe? É uma coisa muito rápida Olha Um, dois Bum E troca Pronto É mais legal você fazer em cima da mesa Porque na hora que você fez esse movimento Bum Trocou Aí você levanta essa aqui E já joga essa aqui Pra debaixo da mesa Do seu colo É muito mais interessante Bom Pra essa mágica Você precisa apenas de uma carta E um pouquinho de habilidades com as mãos Tá? O que você vai fazer? É simplesmente aquele passe de sumir a carta assim Certo? Que você faz Você pega E ela desaparece Só que você vai adicionar uma coisa muito interessante Que fica legal Na hora que você for fazer ela desaparecer Vai passando ela assim ó Dessa forma aqui Na hora que chegou aqui Você já vem E pega ela aqui Certo? Aí ela ficou assim Ó Assim Fez desaparecer E na hora que for fazer ela desaparecer O que você vem? Traz ela pra perto do peito Assim Traz ela pra perto do peito Aqui Abre a mão pra ela ficar livre Tipo Entender que a mão tá livre Certo? Solta De frente fica assim Bem natural E depois Na hora de fazer ela aparecer de novo Você vem com a mão por cima Prende ela aqui Traz por cima assim Olha E Vem tirando Muito legal Quer aprender essa mágica? Eu já gravei o tutorial dela Já tá pronto E postado Lá no meu Instagram No GTV Sim No meu Instagram Eu vou liberar essa mágica Como um bônus Pra quem me segue lá no Instagram Porque isso ajuda muito Então cara Se você não me segue Já me segue lá no Instagram Vai tá o link aqui da mágica Se quiser aprender a mágica É só me seguir lá Arroba Pra você que não tem Instagram Que não ganha fazer Instagram Como todo mundo reclama Quando eu faço isso Eu vou ensinar essa mágica Mais pra frente Aqui no canal Tá? Mas agora É só pra quem me segue lá no Instagram Como um bônus Tá? Então se você quiser aprender E ainda me ajudar Me segue lá no Instagram Arroba 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 Pra aprender essa mágica Sensacional